Essa é a TV Roda da Vida, do Instituto Roda da Vida, falando diretamente de Lugano, onde nós estamos nos despedindo do Congresso. Viemos aqui apresentar o documentário Caminhos da Cura. Estamos finalizando aqui o nosso trabalho e vamos apresentar o documentário em setembro em Fortaleza. Essa é a TV Roda da Vida, um canal do Instituto Roda da Vida. Fiquem ligados e esperem por mais novidades.